Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre TudoAzul Visa Infinity versão 2024. Vale a pena manter esse cartão ainda neste ano com todos os preços de passagens teoricamente caras? Pois é, eu vou fazer uma análise com vocês referente ao cartão e o que está acontecendo aí, os benefícios para ver se vai valer a pena realmente para 2024. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do Clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos. Bem, para quem não sabe, o Tudo Azul Bis Infinity ainda é um cartão excelente no mercado de viagens, um cartão que tem vários benefícios, como por exemplo, a pontuação máxima de 5,25 a cada dólar gasto internacional e 4,5 pontos a cada dólar gasto nacional. O cartão tem anuidade de R$ 1.200 e ela pode ser isenta através de gastos mensais, ou seja, R$ 10.000 a R$ 19.999,99, você isenta 50% da anuidade do cartão. Já para gastos iguais ou superiores a R$ 20.000, você isenta a anuidade do cartão também. Existem casos que você liga na central do Itaú e consegue isenção de anuidade por relacionamento, por tempo de cliente, então acaba tendo essa energia, como nós temos vários membros do canal que não pagam anuidade por relacionamento com o Itaú e no caso o Azul entrou nessa jogada. Bem, além disso, o cartão te dá um bônus, dependendo da época de contratação do cartão, 60 mil pontos bônus nos três primeiros meses de uso do cartão, no valor de até R$ 60.000. Ou seja, se você gastou R$ 60.000 durante três meses, 20, 15, 40, e o total fechou no trimestre 60 mil em gastos, você ganha 60 mil pontos bônus do cartão. Logicamente que tem que ser, no momento que você receber o cartão, ele começa a contar o prazo de três meses. Então são três meses consecutivos, chegou o cartão, você desbloqueia, começa a usar, começa a contar então o ciclo de três meses para poder ganhar esses bônus. Além disso, o cartão, ele consegue te dar, ao contratar o cartão, você vira cliente diamante no TudoAzul. O cliente diamante, ele tem muitos benefícios no Clube TudoAzul. Então vamos supor que você seja um cliente do nível mil do Clube TudoAzul e recebe o cartão Infinity, você entra automaticamente para o Clube Diamante do TudoAzul. Além de tudo que o diamante tem de benefício, como prioridade no embarque, sala VIP, em Congonhas, para você acompanhante voando com o Azul, sala VIP lá em Campinas, TudoAzul Internacional. Você tem desconto, transfer, então você tem muitos benefícios ali com o Clube TudoAzul na categoria diamante, que é o teto máximo do Clube TudoAzul. Já o cartão Infinity, ele vem com dois acessos cada na sala VIP do Dragon Pass, Visa Airport Companion, Fast Pass. O cartão tem todos os benefícios do Visa Infinity. Cinco cartões adicionais inteiramente grátis, também cada um com dois acessos na sala VIP do Dragon Pass. Além disso, você carrega aí todos os benefícios que o Visa Infinity tem em qualquer outro cartão Visa Infinity, tem também no Visa Infinity TudoAzul. Bem, gente, como vocês sabem, o TudoAzul Infinity nós publicamos no blog em primeira mão para vocês, demos a notícia para o grupo Black, Diamante, grupo de viagens, trazendo para vocês todas as informações possíveis referentes ao mundo do TudoAzul Infinity. O cartão, como vocês sabem, ele tem aí um dos melhores benefícios de viagens do país e talvez um dos maiores do mundo. Eu não conheço nenhuma outra empresa que faz o que a Azul faz para a gente, referente a benefícios de viagens. No entanto, estamos chocados aí também com a mudança referente à cabine executiva e também referente a essas taxas, essas passagens aéreas caras da Azul internacional, né? Então, quando você olha uma passagem para o Orlando, 120 mil milhas, 130 mil milhas, acaba sendo caro para quem olha, assim, uma passagem econômica, né? E só que quando você transforma a passagem em executiva e de graça, a passagem espelho, acaba sendo de graça, teoricamente, essa passagem. E nós vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo com essa mudança no TudoAzul. Vamos falar do TudoAzul, enfim, porque a mudança acontece agora dia 16 de fevereiro. O cartão, quando você bate a meta de 50 mil pontos puros usando o cartão, você tem aí consigo a possibilidade de ter aí vários benefícios. Então, bateu a meta do Companion Pass, você tem direito a duas passagens cortesia grátis. Uma nacional, uma internacional e ainda com direito a duas cabines executivas. Ida e volta, o trecho, ou só ida ou só volta. Se você optar apenas para o voo nacional, então você tem direito a dois voos nacionais, tá? Então, ao invés de ser um nacional e um internacional, você tem direito a dois nacionais. Bem, se você optar para o voo internacional, você tem direito, então, a cabine executiva, tá? Ida e volta, ou só ida, ou só volta, você escolhe. No entanto, a partir do dia 16 de fevereiro, isso vai mudar. Para você ter acesso ao Companion Pass, as passagens cortesias grátis, nacional e internacional, total de duas, você continua a ter que bater 50 mil pontos qualificados. Ou seja, não muda nada referente a isso. 50 mil pontos qualificados, usando o cartão azul puro, você tem direito a duas passagens cortesias. Uma nacional e uma internacional. O que muda a partir do dia 16 de fevereiro é que, para ganhar a executiva, os dois assentos de executiva, você precisa, então, bater agora 100 mil pontos puros qualificados do cartão. Quando eu falo 100 mil pontos puros qualificados do cartão, é usar 100% do cartão. No entanto, carteiras digitais, cartões do Itaú, não pontuam. Então, jogar por recarga Pay, PicPay, Mercado Pago, 99Pay, tudo que for Pay de carteiras digitais, não entra pontuação. Então, os pontos têm que vir oriundos dos gastos do cartão em locais que são apropriados para o ganho de pontos, tá certo? Com 100 mil pontos, que eu tenho que bater a meta agora, para ganhar a duas executiva, continua valendo a pena o cartão? Nós vamos mostrar algumas simulações aqui, para que vocês entendam o como e como seria essa nova mudança. Veja, vamos pegar esse exemplo, para que você entenda que é o mais recente e atual. Saindo de Confins, Belo Horizonte, para Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. 75.440 pontos, Ida, 75.440 pontos, volta, total de pontos, 150.880 pontos, saindo no dia 3 de abril de 2024, retorno dia 18 de abril de 2024. Vamos supor que o cliente tenha batido, eu no caso, eu tenha batido os 50 mil pontos qualificados no meu ciclo. Então, eu bati a meta, eu atingi, eu quero emitir essa passagem de cortesia. Eu posso? Posso. Então, eu vou ligar na Azul, falar Azul, eu tenho uma passagem do dia 3 de abril a 18 de abril, saindo de BH para Belo Horizonte, Belo Horizonte Confins, e eu quero ir para Fort Lauderdale, e eu quero emitir a minha passagem de espelho. Eles vão emitir essa passagem, e de graça, mais uma passagem. Então, com pontos, eu vou pagar isso, e a de graça é a espelho. Quando seria, então, esse voo para Fort Lauderdale de Belo Horizonte, a Fort Lauderdale, usando o Companion Pass? Vamos ver. 150.880 é a quantidade de pontos que eu terei que gastar para poder emitir minha passagem, e levar o acompanhante de graça. Se eu dividir esses pontos por 4, o trecho para cada um sairia 37.720. Então, eu peguei 150.880, dividido por 4, que é um trecho ida, um trecho volta, o acompanhante um trecho ida, um trecho volta, o total desse trecho sairia 37.720 na econômica. Super barato. Então, vale muito a pena fazer isso. Só que, se eu bati a meta de 100 mil pontos, então, eu tenho direito a essas duas, e mais dois assentos de executiva. Então, se eu bati o primeiro step, 50 mil pontos, eu tenho direito a passagem de cortesia. Se eu bati o step 100 mil, eu tenho direito a duas executivas. Então, seria um trecho ida, um trecho volta. Quando eu falo duas, é o assento ida e volta, de executiva. A business da azul. Tá certo? E aí, sim, você imagina você conseguir dois assentos executivos por esse preço? 37.700 de executiva ida, 37.700 o trecho volta. Olha isso, de executiva. Lembrando, também existe aquela possibilidade, nesse trecho Belo Horizonte, com fins para a Fort Lauderdale, de trocar os pontos. Você sendo diamante, você pode trocar 100 mil pontos da azul pela cabine executiva. Então, existe essa possibilidade também, junto ao programa da azul. Agora, vamos entender em que momento que esse ciclo vai funcionar. A partir do dia 16 de fevereiro, muda para 100 mil pontos os trechos referentes aos assentos da executiva. No entanto, se o seu ciclo já está em andamento, por exemplo, o meu começou em novembro de 2023 e finaliza dia 17 de novembro de 2024. Durante esse percurso que está acontecendo, o meu ciclo de 2023 ao ciclo de 2024, para mim, nada muda. Eu continuo tendo que bater a meta dos 50 mil pontos qualificados para conseguir a cabine executiva que eu posso viajar agora, em dezembro, se eu quiser, com a azul, ou até o ano que vem, 2025, bater a minha meta do Company One Pass, juntamente com os benefícios que eu tenho com o programa da azul. Se o seu ciclo começou em maio de 2023 e ele finaliza no dia 15 de maio de 2024, a partir do dia 16 de maio de 2024, o seu ciclo é chegar aos 100 mil pontos para ganhar a executiva. Os 50 mil continuam valendo normalmente para o Company One Pass. Company One Pass, uma passagem espelho grátis, uma passagem espelho grátis internacional ou nacional ou duas nacionais. Uma nacional, uma internacional ou duas nacionais. Tá certo? Leandro, mas as passagens da azul é super inflada, é muito cara, né? E aí, o que eu digo para vocês? Que você tem que se entalhando promoções. Você não pode querer comprar uma passagem do nada para julho, para dezembro, que são meses que todo mundo quer viajar. Ah, mas meu sonho é viajar. Então, mas aí, dificilmente você vai conseguir realmente ganhar uma passagem de cortesia, de graça, que seja maravilhosamente, nesses períodos. Então, qual é a dica para vocês? A pegar promoções, como que nossos membros do canal pegaram, mês de março, mês de abril, mês de outubro, onde os membros pegaram promoções de passagem da azul super legais, né? Nós temos membros que vão viajar agora em maio para Paris, temos membros que vão viajar agora em março para Lisboa, temos membros que vão para Paris também agora em abril. Deixa eu mostrar para vocês algumas promoções que aconteceram, né? E vem acontecendo para o mês de março e abril, que se você usar a estratégia do Companhão Pass, fica super barato, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessas promoções. Veja essas promoções que nós postamos referente ao nosso grupo de imersão de passagem, o Amo Alta Renda e o Black Card Luxo, para os membros, inclusive falamos nas lives sobre essas promoções. Dá uma olhadinha. No dia 11 de março desse ano, ao dia 23 de março desse ano, você poderia fazer do dia 1º de março ao dia 30, tinha promoção o mês inteiro rolando essa promoção. 73 mil milhas ida, 73 mil milhas volta, Campinas, São Paulo, para Paris. Campinas, São Paulo, dia 20 de abril, a 26 de abril, você poderia fazer também do dia 11 de abril até o dia 5 de maio. 73 mil milhas ida, 73 mil milhas volta, Lisboa também, né? Então, Campinas, Lisboa, Campinas, Paris. Que são os dois trajetos mais procurados, né? Em viagens, tanto para a Europa, no caso, seria para Lisboa, e também para Paris. Vamos fazer agora o cálculo de quanto seria isso usando o Company on Pass. De novo, explicando para vocês que os nossos membros, nós tivemos no mês de março 25 membros do grupo de viagens, que emitiram passagem para Paris ou para Lisboa, usando a estratégia do Company on Pass. E a sua grande maioria, né? Em sua grande maioria, conseguiram usar o Company on Pass com a executiva. Tá certo? Então, vamos fazer o cálculo para que vocês entendam quanto seria esse preço, né? Se 73 mil e 600 é o preço de uma ida, e 73 mil e 600 é o preço de uma volta, o total seria 147 mil e 200 pontos. Mais taxa de embarque, 241 e 48. Como você bateu a meta do Company on Pass, você tem o direito de levar uma pessoa de graça com um acompanhante. Lógico que você pode usar várias estratégias. Vender para algum amigo essa passagem, dar para o amigo, fazer ele pagar para você lá em Paris, lá em Lisboa, todo o custo de alimentação, hotel. A negociação é com você. Existem várias estratégias que você pode fazer com essa passagem de cortesia. Vamos supor que você vai com a sua esposa para Paris. Então, 73 mil e 600 é o preço de ida. E 73 mil e 600 é o preço de volta. Então, nós estamos falando que ida e volta, 147 mil e 200. No entanto, você está levando uma pessoa com você. E essa pessoa você ganhou de graça. Então, na conta estratégica, você faria 73 mil e 600 dividido por 2. Então, você teria aqui 36 mil e 800 um trecho para você, 36 mil e 800 o trecho para essa pessoa. Então, juntando os dois, daria 73 mil e 600. Então, teoricamente, para você e para essa outra pessoa que está indo com você, ficou 73 mil e 600 ida, 73 mil e 600 volta, trecho e de volta para cada um. Se nós pegarmos a última promoção da Azul, que foi 14 reais, aquele voucher de 14 reais, 73 mil e 600. Para cada um ficou 1.030, uma passagem ida e volta para Paris ou ida e volta para Lisboa. Se nós pegarmos o preço de 15,75, que também foi a penúltima promoção do mês de janeiro, do aniversário da Azul, então 15,75 vezes 73 mil e 600, nós estamos falando de 1.159 o trecho e de volta para cada um. Então, super barato. Só que ele não para por aí. Caso você tenha conseguido usar o Companion Pass com a executiva, duas dessas passagens são de executiva. Só o preço de uma executiva custa 8, 9 mil reais. Então, super vale a pena. Só pelas executivas que você ganhou, já pagaria tudo isso que você teve de custo com o cartão, que no caso seria anuidade de 1.200 reais. Mas como você também pode isentar anuidade por gastos ou ainda ligando na central do Itaú, então, teoricamente, para um vai ser zero anuidade de cartão com benefícios e com o Companion Pass. Para outros, pode ser que consiga apenas o Companion Pass com a passagem cortesia, sem a executiva. Mas, de qualquer forma, você ganhou uma passagem cortesia. Então, olha para você ver essas estratégias. Estou mostrando para vocês Campinas para Lisboa e Campinas para Paris. Então, quando você olha isso, vale a pena o cartão? Ah, mas foi duas promoções que aconteceram só no mês de março e abril. Então, mas durante o ano sempre tem promoções. 90 mil milhas para Paris, 110 mil milhas. Para Orlando, 90 mil milhas. 110, 115. É que você tem que ficar de olho nas promoções. O cartão, ele te dá essa possibilidade. Agora, logicamente, que nem todo mundo vai conseguir se adequar ao que é o cartão. Agora, o que eu posso te falar é o seguinte. Se você paga 200 mil milhas, 200 mil milhas idas, 200 mil milhas voltas são 400 mil milhas. Se você dividir por dois, seriam 200 mil milhas no total para cada um. Então, 100 mil milhas idas, 100 mil milhas voltas. Dependendo para onde você vai, e se for de executiva, vale super a pena mesmo assim. É que muitos de vocês não colocam a executiva como benefício. O preço de viajar de uma executiva é muito caro. E quando você viaja, você não quer voltar mais para a econômica. Então, por isso que é interessante você entender o preço e o custo disso. Ele é o único cartão no Brasil que te dá até três passagens de cortesia. Junto ao clube do Tudo Azul Diamante. Então, nós não temos isso no país. O único que chega próximo é a Smiles, mas não chega próximo. Porque a Smiles, a Gol, você é obrigada a comprar no cartão de crédito a passagem aérea para ganhar uma cortesia no Diamante. Aqui não, você pode comprar tanto em milhas quanto no crédito. A sua passagem. Você pode trocar por pontos ou por dinheiro. Na Gol é só em dinheiro, não tem acordo. E só tem uma cortesia. E é somente na América do Sul, onde a Gol opera. Então, você não vai poder ir para os Estados Unidos com a Gol para Miami com a passagem de cortesia, de graça. Aqui você vai de graça com a cortesia para qualquer lugar. Dentro dos destinos que a Azul faz. Porto Lauderdale, Orlando, Paris, Lisboa, Curaçal, Bariloche, Montevidéu. Então, você tem essas possibilidades com a Azul de viajar fora do Brasil. E dentro do Brasil, você pode fazer vários trechos. Nós anunciamos aqui preços de Campinas para Foz do Iguaçu, 3 mil milhas. Campinas para Recife, 5 mil milhas. Curitiba para São Paulo, 3 mil milhas. Então, tudo depende das promoções que você pega. Você imagina, você pegar uma passagem de cortesia de Curitiba, Freirão de Noronha. Sei lá, 7 mil milhas. 7 mil milhas idas, 7 mil milhas voltas, nas promoções que tiveram. Você emite uma passagem de cortesia de graça. Que custo que você teve com essa passagem? Muito pouco. Então, saiu quase de graça uma viagem dessa. Como aqui, essa que eu mostrei agora para você. De março e abril para viajar com a Azul. Então, é você entender justamente as promoções que acontecem. Se você não tem tempo para ficar acompanhando isso, participe dos nossos grupos de viagens, que é o Imersão de Passagens. Nós estamos aqui diariamente postando passagens aéreas baratas. Quem sabe uma dessas atende você. E é justamente na data que você quer. Nós temos vários membros do canal, como a Heloísa, o Fló Clóvis, o Fernando, o Tiago, a Marina, o Marcos, o Daniel, o Cláudio. Que estão aproveitando as promoções. Nós temos vários membros do canal que estão ali no grupo, pegando as promoções. Marcelo Cassini, o Anderson Abrantes. Então, nós temos muita gente aproveitando e emitindo passagem aéreas. Tem membros do canal que já emitiu 10 passagens em um mês que está no grupo. 10 passagens em um mês que está no grupo. Então, eu convido vocês aí, caso não tenha tempo de ficar pesquisando, a gente pesquisa para você. Tá bom? Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero então que vocês tenham gostado dessa analogia do cartão Azul Infinity, aqui em 2024, no nosso canal Alta Renda Cartões. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços então. Flávio Marcos, um grande abraço. Maria Alzenir, minha linda, um grande abraço. Juliana Leme, um grande abraço, minha linda. Marina Silva, um grande abraço, minha querida. Joana Dark, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí Se inscreva. Se inscreva.